Será que os produtos da imagem folheado são mesmo de qualidade? Eles escurecem com o tempo? Tem garantia? Esse é o canal Mercante e no vídeo de hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Então, bora pro vídeo! Com mais de 20 anos de experiência, a imagem folheados vem crescendo e se destacando no mercado como uma das melhores indústrias de semijóias. Ela está localizada na cidade de Limeira, interior de São Paulo, que é considerada a capital das semijóias no Brasil. Se você quer fazer as suas compras, mas está preocupado com a qualidade do produto, eu posso te garantir com toda certeza que você pode ficar tranquila. A empresa dá um show de delicadeza em cada detalhe de suas peças. É uma enorme variedade de produtos e com preço altamente competitivo. São anéis, brincos, tornozeleiras, pulseiras, pingentes, correntes e muito mais. Uma coisa que as clientes sempre comentam é sobre a perfeição da folheação. A de ouro, por exemplo, não vem com aquela cor de amarelo escuro e apagado, como a gente costuma ver em muitas peças que são vendidas por aí. Os produtos da imagem folheados são de altíssima qualidade. Prova disso é a garantia de um ano que a empresa dá. Mas, uma coisa a gente precisa entender. Por se tratar de uma peça folheada, é preciso ter alguns cuidados a mais do que com uma joia, para não correr o risco dela oxidar com o tempo. Como, por exemplo, não usar as semijóias na praia, pois o contato com a água salgada e areia podem riscá-las. Além do fato da água salgada ter um alto poder oxidante, o que leva o folheado a um eventual e inevitável escurecimento. É aconselhável que você também retire elas quando for tomar banho de chuveiro ou piscina. Não utilizar também quando for fazer algum serviço de jardinagem, para não ter contato com a terra e com adubos químicos. E não deixar os seus folheados em contato com químicos, como de limpeza, de higiene pessoal ou cosméticos. Essas e outras informações você encontra no site da loja e na carta que a empresa envia junto com os produtos quando você faz uma compra. Basta ter esses mínimos cuidados que a sua semijóia vai durar por muito tempo. Já ouvi relatos de pessoas que compraram os seus produtos há mais de dois anos e nunca escureceram. Na descrição do vídeo, eu estou deixando o link do site para você fazer o seu cadastro e conferir os produtos maravilhosos que eles oferecem. Você ainda não está convencida? Então olha essas vantagens que a imagem Folheados dá para seus clientes. Tem frete grátis para compras acima de R$ 250,00. Você pode dividir as suas compras em até 12 vezes. E além dos descontos à vista e promocionais, eles também trabalham com o sistema de pontuação para quem faz compras de...